Três anos e meio de prisão em pena suspensa por jogar ao Pokémon Go na Catedral de Ekaterimburgo. A Justiça Russa pronunciou a sentença contra Rusvan Sokolovski, um internauta de 22 anos, detido em agosto e julgado por incitação ao ódio religioso. O jovem ateu militante foi igualmente condenado a 160 horas de serviço comunitário com uma proibição de comparecer em manifestações sem uma autorização prévia durante três anos. Munido de um telemóvel, o jovem tinha filmado um vídeo visto por mais de 1,6 milhões de internautas em que jogava a conhecida aplicação dentro da Catedral. A sentença foi saudada pelo jovem quando a Amnistia Internacional denuncia um novo ataque contra a liberdade de expressão.